Quando passou o sábado, Maria Magdalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si, Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem, sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse, não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui? Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, e ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo o tinha dito. Palavra da salvação Ele ressuscitou, não está aqui? Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Querido irmão e irmã, hoje, celebrando esta Vigília, somos chamados a render graças ao Senhor, porque Ele faz grandes coisas em nosso favor. Celebrar esta Vigília, nesta noite santa, esta solene Vigília da Páscoa, é celebrar este Deus que vence a morte e que dá a última palavra sobre aquilo que fizeram para com Ele. Cristo rola pedra, nos mostrando que é Ele que nos dá a última palavra. Esta liturgia que nós hoje rezamos, com todas estas leituras, que nós ouvimos, os salmos, e fizemos a parte breve, porque o certo seriam nove leituras, nove salmos. Mas nós optamos por fazer as leituras necessárias para que pudéssemos trazer a mensagem do Senhor aqui para você. Somos, com esta palavra, chamados por Deus, a nos exultar nele que faz por nós grandes coisas. O nosso coração, passado este tríduo pascal hoje, celebrando a vitória de Cristo sobre a cruz, celebrando a morte de Cristo, a vitória dEle que traz vida para nós, devemos passar daqueles que estavam tristes para uma alegria que não cabe em nós. Se assim não for, é porque nós ainda não compreendemos com grandeza aquilo que nós estamos celebrando. Esta solenidade da vigília pascal, com todas estas riquezas, com toda esta beleza que a igreja nos convida, nos faz exultar em Deus e criou todas as coisas a serviço do homem, como nós ouvimos na primeira leitura. e criando todas as coisas, nos dá para podermos morar neste tempo, nos dá para vivermos sobre a terra, sobre todas as coisas que Ele nos deu, a fim de que possamos administrar todas estas coisas a partir da inteligência que Ele nos capacita, a partir da inteligência que Ele nos faz, então, sermos dotados. Desta maneira, irmãos, devemos gritar e cantar a libertação deste Deus, que libertou o seu povo em Israel, libertou do povo dos egípcios, a fim de que este povo, que era conduzido pelas mãos do Senhor, pudesse, então, sentir que aqueles que colocam sua vida sobre Deus, aqueles que temem ao Senhor, são guardados por nosso Deus. E esta leitura, irmãos, nos convida também nós, a podermos guardar a nossa vida em Deus, para que, por Ele, sejamos libertos. A pergunta que hoje nos vem é, quem é o seu libertador? A quem você está dando-se para que possa, então, trazer esta alegria e paz, que somente Deus é capaz de nos dar. Enquanto nós colocarmos as nossas alegrias, a nossa libertação em coisas, em bens, em funções, em cargos, nós vamos cansar e nós não vamos ter força para que possamos continuar à frente, adiante, porque Deus, vencendo todas estas coisas, nos mostra que a última palavra é sempre dEle. Desta maneira, irmãos, como nós ouvimos na terceira leitura, nós ouvimos que, da boca do profeta, Deus envia-os para que possam trazer para nós as mensagens do Senhor. E nós somos chamados, nesta noite, a abrirmos os nossos ouvidos para escutar este Deus e fala aos nossos corações. Não podemos ser os mesmos. Cristo ressuscitou e deseja ressuscitar tudo em nós. Deus não é alguma coisa. Ele deseja ressuscitar tudo em nós. Não podemos ser mais os mesmos, porque Deus vem em nosso socorro. Deus vem em auxílio dos nossos pecados, para que nós, então, possamos ressurgir para esta vida nova que o Senhor tem a nos dar. Como vimos na carta que foi proclamada para nós, a epístola em que foi proclamada, que nos diz que, se Cristo ressuscitou, somos chamados também com Ele a ressuscitarmos. Não podemos mais ser os mesmos. Cristo está à nossa frente. Cristo precede a nossa existência diante de todos os tempos. e hoje, mais uma vez, Ele está na Galileia, esperando com que nós possamos ir para lá e reencontrar-se com Ele. Estamos há um ano com este tempo de pandemia, mais um ano, celebrando a Vigília Pascal, o trido pascal do Senhor de portas fechadas, mas o nosso coração não pode estar fechado, fechado para aclamar e acolher a palavra do Senhor nosso Deus. Devemos, pois, irmãos e irmãs, reacender a nossa chama, reacender o nosso coração, a ponto de nos fazer até levitar. Sim, devemos estar mais leves, porque o Senhor vem ao nosso socorro, o Senhor tira-nos, rouba dos nossos pecados, para que possamos com Ele, acolhermos e nos ressurgirmos para uma vida nova. Estas mulheres que ouvimos no Evangelho, vão para que possam, então, purificar o corpo de Jesus, elas vão para ter um encontro com Cristo que está morto e se deparam com a novidade da ressurreição. E desta maneira que Deus opera conosco, diante da morte que nós carregamos, diante do pecado das trevas que há em nós, Cristo tem sempre a novidade que precede a nós para que possamos nele exultar de alegria. A alegria do Senhor hoje deseja atingir o nosso coração. A alegria do Senhor hoje quer trazer esta novidade que Cristo faz realizar no meio de nós. Como este sírio que simboliza a presença do Cristo que verdadeiramente está no meio de nós, possamos acolher em nosso coração esta grande certeza. Ele não está morto, Ele está vivo no meio de nós. Ele não está morto e deseja renovar e trazer a sua novidade aos nossos corações. Diante das mortes, diante das dúvidas, diante das lamentações, o Senhor vem sempre com esta novidade que nos precede e que deve fazer parte e todos os dias Ele deseja que faça parte de nossa vida. Vamos, irmãos, tenhamos a coragem de ir até a Galileia. Como na palavra nós ouvimos, Ele lá já está, porque Ele vai sempre à nossa frente. E a palavra do Senhor nos faz hoje e deseja nos ensinar porque nós carregamos fardos pesados, porque carregamos uma grande tristeza se o Senhor já está no meio de nós, porque carregamos grandes preocupações se Ele está lá na Galileia esperando por nós. E assim, o Senhor nos deseja, irmãos, que nós possamos reconhecer onde é a Galileia que nós devemos ir ao encontro do Senhor, onde é o local onde nós devemos partir para que com o Senhor possamos fazer novamente este encontro, encontro este que traz grande alegria, grande conforto, grande esperança aos nossos corações. Acolhamos, irmãos, a luz do ressuscitado, que Ele estando sobre nós, que Ele se fazendo presente em nosso meio, no meio de nós, possa então trazer esta grande novidade, este grande acontecimento que hoje Ele deseja trazer para nós. Cantemos, exultemos jubilosos, porque Cristo nesta noite ressuscitou e mostra para nós que a nossa esperança deve ser depositada sobre Ele, que a nossa esperança deve ser colocada sempre a este que nos precede. Não olhemos para trás, não olhemos para o passado, não percamos tempo com os pecados, com a vida passada que nós tivemos, mas tenhamos a coragem de acolher e de deixar que Cristo seja a restauração, a vida nova, que nós, celebrando todo este tempo quaresmal, em especial, este trido santo, possamos todos nós ressurgirmos com o Senhor, para cantarmos juntos que Ele verdadeiramente ressuscitou e está presente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Jesus Cristo. Música Música Música